Este vídeo mostrará como executar o primeiro voo usando o controle remoto. Certifique-se de que o ambiente de voo esteja aberto e desobstruído com luz suficiente. Certifique-se de que a bateria, as hélices e os protetores de hélice do drone inteligente estejam montados com segurança. Pressione para baixo para remover o protetor do gimbal. Pressione o botão liga, desliga na cauda do DJI Neo para verificar o nível da bateria e certificar-se de que é energia suficiente. Pressione e em seguida, pressione e segure o botão liga, desliga por dois segundos para ligar o DJI Neo. Coloque o DJI Neo em solo plano com a parte traseira voltada para você. Alterne o interruptor do modo de voo no controle remoto para o modo em remova as hastes de controle dos slots de armazenamento e monte-os no controle remoto. Certifique-se de que o smartphone esteja preso com segurança e conectado corretamente ao controle remoto. Pressione e em seguida, pressione e segure o botão liga, desliga por dois segundos para ligar o controle remoto. Vá para a visualização da câmera, abra as configurações do sistema e toque em segurança. Defina a altura do RTH mais alta do que o edifício mais alto ou objeto próximo. Certifique-se de que o ícone de status do GPS esteja branco. Toque no ícone de decolagem à esquerda e pressione e segure o ícone de prompt para habilitar a decolagem automática. Após a decolagem, o ícone de decolagem mudará para o ícone RTH. Toque no ícone RTH e pressione e segure a janela POP-A para pousar automaticamente o DJI NEL. Usando o modo 2 como exemplo, puxe ambos sticks até a parte inferior do controle remoto e empurre para dentro ou para fora. Assim que os motores começarem a girar, solte os dois sticks simultaneamente e empurre suavemente o stick de controle esquerdo para cima para decolar manualmente. O stick esquerdo controla a altitude e a orientação do voo. O stick direito controla os movimentos de voo para frente e para trás, para esquerda e para direita. Pressione o botão de pausa de voo no controle remoto para parar o DJI NEL e fazê-lo pairar. Você pode visualizar a telemetria de voo, como distância e velocidade no aplicativo. Mantenha a antena do controle remoto voltada para o DJI NEL durante o voo para uma transmissão ideal. Pressione o botão de foto e vídeo uma vez para alternar entre os modos de foto e vídeo. Localize o botão de gravação do obturador no canto superior direito do controle remoto. No modo de foto, pressione uma vez para tirar uma foto no modo de vídeo. Pressione uma vez para começar a gravar um vídeo. Pressione novamente para parar a gravação. Localize o dial do gimbal no canto superior esquerdo do controle remoto. Rolhe para cima ou para baixo para ajustar a inclinação do gimbal. Toque nas configurações de parâmetros da câmera no aplicativo para ajustar outros parâmetros da câmera. Toque no ícone de reprodução no aplicativo para visualizar e baixar sua filmagem. Na visualização da câmera, toque no ícone modo de disparo para selecionar fotos rápidas. Após selecionar o modo, toque no ícone de mais ou arraste e selecione seu assunto na tela e toque no ícone iniciar. O DJI Neo voará automaticamente e começará a gravar e gerará um vídeo depois. Durante o voo, toque no ícone vermelho na visualização da câmera ou pressione o botão de pausa de voo no controle remoto. Uma vez que o DJI Neo sairá do Quick Shots e imediatamente pairará. Observe que mover acidentalmente o manche de controle também interromperá a gravação. Arraste e selecione o assunto na visualização da câmera ou habilite o escaneamento do assunto nas configurações de controle. E toque no ícone verde na visualização da câmera para bloquear o assunto. O Spotlight é o modo padrão ao entrar no Focus Track. Toque no ícone POI ou no ícone Active Track e em seguida, toque no ícone Go para executar o POI ou Active Track. Pressione o botão Record no controle remoto ou na tela para começar a tirar fotos ou gravar vídeos. Toque no ícone Stop na tela ou pressione o botão Flight Pause no controle remoto para retornar ao Spotlight primeiro. No Spotlight, pressione o botão Flight Pause no controle remoto para sair do Focus Track. Toque no ícone RTH no aplicativo e em seguida, toque e segure o ícone Prompt RTH ou pressione e segure o botão RTH no controle remoto para iniciar o RTH. O DJI NEL ativará o RTH e pousará após atingir o ponto inicial. Depois que um obstáculo for encontrado, toque no ícone Cancelar no aplicativo ou pressione o botão RTH no controle remoto para sair do RTH. Após sair do RTH, os usuários recuperarão o controle do DJI NEL. O DJI NEL também ativará o RTH ou pousará quando a bateria estiver com pouca carga. Limpe a entrada de ar em ambos os lados do DJI NEL após o voo para evitar bloqueios. Fixe o protetor do gimbal. Remova o smartphone. Organize os cabos e guarde o suporte do dispositivo móvel. Remova as hastes de controle e coloque-os nos slots de armazenamento. O controle de palma e o controle do aplicativo móvel também estão disponíveis para o DJI NEL. Assista aos outros vídeos para obter mais informações.